A Planejamento Móvel está fazendo aniversário e o presente quem vai levar você. Eu sei que você já ouviu isso em algum lugar, não, mas é presente mesmo. Você vai ver, só a gente mostra já já. Antes, o presente de verdade é o que eles têm para oferecer para você, que é, olha, variedade, qualidade e muitas formas de pagamento. Você vem para cá, conversa com eles, em até 10 vezes, tá bom assim? Em até 10 vezes, para você imobiliar a sua casa. Então venha, você vai encontrar aqui, conjunto estofado de todos os tipos, tá? Cora, couro, com pé, com pezinho alto, pezinho baixo, alumínio, madeira, do jeito que você escolher. E sempre, sempre, sempre com todos os acessórios para deixar qualquer ambiente mais bonito. Porque você compra com eles aqui, por exemplo, uma sala de estar ou de jantar, aí você vai precisar da mesinha de centro, lateral, o rack, você vai encontrar aqui também. E outra coisa, hein, ó, linha de dormitório também, as camas estão aqui lindas. Venha escolher com eles e pagar facilitado. Quer ver? Vou dar um exemplo, mas, ó, é aniversário. Eu vou até, vou fazer aqui um, fazer aqui um, um, um seat drive aqui. Vamos sentar e ver como é que é. Esse conjunto estofado aqui, gostei, dos meus. Ó, 3 de 2 lugares, você pode escolher o tecido. Aliás, comprando qualquer conjunto estofado 3 de 2 lugares, você vai ganhar esse tapete aqui. Então já vamos falar assim, comprou 3 de 2 lugares, você já ganha o tapete. Esse aqui tá bom, sabe fazer o quê? Vou te falar, ó. Você arruma a almofada, a almofada vai também, só, a almofada vai também, né? Tá incluso, então tá bom. Você arruma a almofada aqui, ó, ó, que delícia. Vê se tá mole. Mole tá o preço. Esse aqui, 3 de 2 lugares, 10 pagamentos e R$199. Comprou qualquer 3 de 2 lugares, tapete de presente. Então não espera mais, é aniversário. Muitas oportunidades aqui pra você, é só correr porque tem muitos endereços também. De segunda a sexta, às 9h30, às 20h. Sábado, às 9h30, às 19h. E domingo, às 10h até às 19h. Rua Cantagalo, 1886 no Tatuapé. Joaquim Floriano, 931 Itaim. E Salim Faramaluf, 3007. Pra qualquer informação, é só discar. 822-5909. 822-5909. Planejamento.